Olha, a minha intenção, ou a nossa intenção é conseguir os melhores resultados possíveis para o Palmeiras. É usar todos os recursos que temos e esse é o meu papel, usar todos os recursos que temos com um foco muito claro em vitórias e títulos. Esse é o meu papel, é usar os recursos que eu tenho disponíveis e terá deles o máximo que nós podemos. E portanto, eu não vou falar dos jogadores que não tenho, que não conheço, tenho que valorizar o espírito, tenho que valorizar os que tenho. E volto a referir, é um orgulho muito grande ser treinador deste grupo de trabalho com uma sede e uma fome de vitórias que é notória pela atitude, pela competitividade, pela qualidade, pela sede, pelos duelos. E isso é que me enche de orgulho e confiança e certeza de que estamos no caminho certo.